o dia a dia eu vou ter alguém aqui para molhar o peito laranja e olha quantos gado do campo tem aqui aí o gado do campo não de barro o gado do campo ali tem dois gado do campo ali ó um ali outro ali ó ó a do campo aí tem o gado do campo e o João de Barro na minha beira aqui ó tomando banho na água aí ó morando aqui o pé de laranja olha aí como é que tá de laranja ó aqui é só chegar aqui já tá quase maduro tá miúda mas é docinha carregou demais quando carrega muito fica miúda olha como é que tá aqui ó laranja peira ó e aí e aí e aí e aí você tomando banho aí ó ó é coisa boa né coisa boa é água né gente e nada vivo sem água aí e aí e tomando banho só botar água para molhar o ponto e vim tomar banho ó ó aí é bonito não é e aí ó ó aí ó aí ó tá tomando Eita, coisa gostosa, não é, bichinho? Aí, olha o outro aí. Aí, opa, beleza, bom dia.